157, vamos que vamos, ó. Uma cidade enfrenta racionamento no abastecimento de água. Para minimizar os efeitos da falta de água para seus hóspedes, o gerente de um hotel pretende substituir a caixa d'água existente por um reservatório. Sabe-se que o consumo médio diário do hotel é de 10 mil litros de água. Mantido o consumo médio diário, o gerente quer que o novo reservatório uma vez cheio, seja capaz de suprir as necessidades do hotel por pelo menos 6 dias completos, mesmo que não haja abastecimento de água nesse período. Ele continua, ó. O espaço que o hotel dispõe para instalar o novo reservatório tem formato retangular com largura de 5 e comprimento de 6 metros, 5 por 6. O gerente analisa 5 opções disponíveis para esse reservatório. Então, deu aí 5 opções, né? 3 retangulares, 2 cilíndricos. E aí ele fala, ó. A opção de reservatório que atende a necessidade do hotel e que cabe no espaço disponível é qual dessas alternativas? Tá? Então, vamos lá, né? Primeiro, né? 10 mil litros... 10 mil litros, tá? 10 mil litros de água. Ele quer 10 mil litros de água, só que ele não quer só 10 mil litros de água. Ele quer que isso dure por 6 dias. Então, esses 10 mil litros eu vou ter que multiplicar por 6 pela quantidade de litros. Ou seja, esse reservatório tem que ter 60 mil litros de água, tá certo? E aí, para eu saber a quantidade de litros, transformar aqui em volume, a gente tem que usar aquela conversão dos decímetros, metros cúbicos, tá? Então, a gente tem que saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? E, consequentemente, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Isso aqui a gente tem que saber, tá, galera? Toda prova do Enem cai isso. Eu vou trabalhar com esse de metros porque tudo aqui está em metro, ó. Tá? Todas as medidas das tabelas foram dadas em metro. E, como eu quero 60 mil litros, 60 mil litros, equivale a quantos metros cúbicos? 60. Então, eu tenho que procurar um reservatório que caiba nos 5 por 6 metros e que tenha 60 metros cúbicos de volume, tá? E aí, agora a gente vai nas alternativas com isso em mente, tá? Então, vamos lá, ó. O primeiro aqui é o R1. O R1, ele já foi eliminado. Por quê? Ele tem 6 metros por 6 e eu só tenho um espaço de 5 por 6. Então, o primeiro aí já não cabe. O R2 cabe? 4 por 5. Cabe. O R3 cabe? 5 por 6. Cabe. Então, esses dois aqui estão na jogada, tá? Quando eu for para os reservatórios cilíndricos, preste atenção, ó. O raio é 6 e a altura é 6, né? A altura não pode ir para o infinito, né? O que vai importar aqui é o raio, né? Se o raio é 6, o diâmetro é 12. Diâmetro de 12 metros não vai caber nesse espaço de 5 por 6, tá? Então, o R4 também está eliminado. E o R5, raio de 4 metros. Então, quer dizer que o diâmetro é o dobro, né? 8 metros. Mesma coisa. Diâmetro de 8 metros não vai caber num espaço de 5 por 6. Então, os cilíndricos já estão eliminados. Então, não preciso fazer a conta com os 5. Vou fazer a conta só com R2 e com R3. Então, o volume aqui do R2, vou chamar de V2, é a multiplicação de todos esses valores. Então, 4 vezes 5, vezes 2,5. É a multiplicação aí de todas as dimensões, tá? É 4 vezes 2,5 é 10, né? 10 vezes 5, 50. Então, aqui tem 50 metros cúbicos. Então, 50 metros cúbicos não tem o tamanho desejado de 60 metros cúbicos. Então, esse R2 já está eliminado. Então, com certeza, só pode ser o R3. Mas a gente vai fazer a conta aqui por... Para a gente ter certeza, tá? Então, vou pegar o 5 vezes 6, vezes 2. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, olha aí, ó. 60 metros cúbicos, tá? Como a gente já imaginava. Então, é o R3, letra C, de Cloud.